No julgamento de três representações externas com pedido de medida cautelar, o relator dos processos, o conselheiro Walter Albano, entendeu que não houve indícios de ilegalidade na tomada de decisão pela implantação do BRT e nos procedimentos dessa contratação pelo governo do Estado. Pontuou ainda a inexistência de prejuízos à competitividade ou conflito de interesses na contratação. O conselheiro relator ainda fez recomendações. Voto ainda pela expedição de recomendações ao gestor da CINFRA para que adote providências imediatas visando a obtenção da licença de instalação e que, por ocasião da entrega dos projetos básicos e executivos, exija a apresentação de orçamento detalhado, acompanhado das respectivas composições de custo unitário, de encargos sociais e também taxa de BDI. Aliás, isso é um processo técnico normal. Estamos aqui só remarcando uma posição. E lembrando que há notícias formais no Tribunal de Contas de providências por parte do órgão do governo do Estado em relação à licença de instalação. As representações externas foram propostas pela Prefeitura de Cuiabá e pelo Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários contra o governo do Estado e a Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, com um argumento de ilegalidades na troca do modal VLT pelo BRT. Na leitura do voto em plenário, o relator ainda recomendou a instauração de um processo de fiscalização para que o TCE acompanhe a execução do contrato, em razão da competência ordinária da Corte de Contas Mato Grossense e da complexidade das obras de implantação do modal de transporte BRT. Na discussão do processo, o conselheiro Antônio Joaquim apresentou um voto alternativo, no sentido de julgar parcialmente procedente as duas representações com recomendação. Recomendar ao atual governo de Mato Grosso que, sob o princípio da autotutela, avalie a oportunidade e conveniência de revogar o RDCI presencial 47-2021 e retomar o projeto disponível do VLT, aproveitando os serviços que já foram executados, sobretudo os diversos vagões e trídeos que foram adquiridos. Com relação à representação da Torreza Externa 16586, acompanho o MP de Contas e o voto do relator, o conselheiro do voto, e voto pela improcedência. A maioria dos conselheiros acompanhou o voto do relator do processo. Eu não posso deixar de não votar com o conselheiro Walter Albano, porque essa é a legalidade e, mais do que isso, nós estamos nos posicionando, conselheiro Walter, e em nenhum momento do seu voto o senhor está deixando para lá os investimentos que foram feitos. O senhor está querendo que seja apurado a fiscalização em cima de quem foi o causador desses prejuízos à sociedade. O voto de V. Exª traz uma solução. Então, cumprimento e parabenizo a V. Exª pelo voto. Hoje se encerra essa novela que foi tão sofrida para o povo cuiabano e também, eu diria, o povo matogrossense. Parabéns aos dois que trouxeram esses votos aí, bem esclarecedores. Vejo hoje aqui, depois de longos e longos anos, de mais de uma década, eu vejo aqui, nesse encaminhamento do voto de V. Exª, uma luz, eu diria, não é no fim do túnel, né? É no fim do corredor, desse corredor do BRT ou VLT, dessa discussão. Dessa forma, o TCE de Mato Grosso julgou improcedentes as referidas representações.